E aí, e aí, e aí, nego, você está na sinconeira da sua rádio, Êxodo 2, eu, DJ Neo, comandando o melhor da Black Music, são 23 minutos de um novo dia, o japonês Shady Rosana, manda um salve para os exemplos, Chiquinho, Carl, Ribeiro, Tício, Zulu e Serginho, O voltinho da Sabine, manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapa, e a Kiara do Riku, manda um abraço para a Viviana do Sadi, é, o Papau do Parque, manda um salve aí para os manos da 50, né, e a Adriana do Tamonho, manda um salve aí para a rapa dos sujeitos suspeitos do Paranaparela, e para você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombojá e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. Na seca de uma garrafa de Black Sea, embalado dos dias da Zona Oeste, a ruiva danalha do Carton Black, tomou o avião ainda, então me esquece, 3 amiguinha coisa linda, olha quem diria ela que é o neguinho que rima, bolsa da Balmain, adora fazer marquinha, foto de calcinha, entra aqui o ar da Mac esfria, boca cheia, hipocrisia, sem modos meninos, A sentir 80 adrenalina, pra quem já passou fome sabe como a vida ensina, pra quem já passou fome sabe como Sou eu, sou eu, sou eu, aquele grave das entrelinhas, sou eu, sou eu, inspiração pra esses menor mudança de vida, sou eu, sou eu, sou eu, aquele grave das entrelinhas, sou eu, sou eu, sou eu, Inspiração pra esses menor mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida E aí E aí E aí E aí E aí